E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, mano, e apesar de eu tá vivo, porque mano, o que é que é isso aqui dentro, mano? Cê tá mal, não, essa mini moto, mano, é loucura, né? Só que no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar de outra mini moto. Muita fumaça aqui, mano. Vão de fora, vão de fora. No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre a minha mini moto antiga, tá ligado? Sabe aquela, parece uma cruzinha? Não é essa daqui que eu comecei o vídeo, essa daqui é a minha mini moto nova, tá ligado? Essa daqui é tipo a mini Rayabusa. Eduardo do céu, quanta fumaça tem aqui. Mano, mano do céu, velho. Olha isso, velho. Cê é louco, o que que fez aqui? Moleque, essa mini moto é pancada, hein? Mas também, mano, tanto de fumaça que solta, não é brincadeira. Mas enfim, o Eduardo, mano, esse cara aqui, tá ligado? Eu mesmo. Eu convidei ele pra vir morar comigo aqui em casa, porque ele tem um canal no YouTube e eu pensei que seria bem legal. Só que, mano, ele, como ele faz vídeo, ele acabou vindo fazer um vídeo trolando a minha mini moto. E, mano, confesso pra vocês, na hora que eu vi que ele fez essa trollagem, eu fiquei meio pá assim, né? Eu falei, eu louco, mano. O cara, zoou a minha mini moto, já tava feia. E agora ele deixou ela horrível, sabe? Ele, tipo assim, já era feia, ficou horrível. Mas o Eduardo, mano, o Eduardo, uma benção de Deus, foi e deu um talento na mini moto. Deu um talentão nela, né? Ficou bonita. Não, então, vou mostrar pra galera. Eu acho que ficou legal, Eduardo. Ela tava naquele surfiço aprateado. Eu tolei ela e agora deixei ela top de novo. E hoje, 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 eu vou estrear a minha mini moto nova. Tô com aqui um tambor de gasolina já, a gente vai pegar e vai encher ele pra gente dar um rolezão. Mas eu acredito que a gasolina que tem na mini moto dá pra chegar até no posto de gasolina. Eu vou mostrar aqui pra galera a mini moto agora, mas antes, o que eles têm que fazer? Se inscrever no canal, deixar aquele likeão e a gente trazer mais conteúdos top. O telefone, será que é o vizinho? Não, não pode ser. O vizinho de novo estragar o vídeo. Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Vai lá, vai lá, vai lá. Alguns momentos depois. Não, graças a Deus, não era o vizinho, não. Era o cara que entrega a verdura pra só. Mas agora fica onde você tá, porque eu quase mostrei a mini moto. Não, não mostra ainda, não. Fica onde você tá, onde você tá. Não se mexe, não se mexe. Mano, vocês devem ter visto uma palhinha. Ela ficou nervosa e hoje eu vou estrear ela. Então, segura aí minha nova mini moto que o Eduardo montou aqui. O Eduardo reformou ela inteirinha. O lado bom de chamar a pessoa que grava vídeo pra murar junto com você é que vira e mexe, mano. Essa pessoa vai fazer um vídeo arrumando alguma coisa da casa. E aí, mano, eu vou ficar feliz, né? Porque não é todo dia que alguém faz isso na mini moto. Não é todo dia que você se ganha uma reforma inteirinha. É uma reforma completa o nome do moto. Reforma full, né? Parece que comprou ela zero agora. Ficou da hora. Vou fazer o seguinte. Segura aí, então, a nova mini moto do Mike 021. Feita aqui, ó, pelo morador da casa, Eduardo Marques. Em 3, 2, 1, deixa o like. Bom, essa daqui é a minha nova mini moto, mano. Quero agradecer ao Eduardo aí que deu um talentão nela, né, mano? E agora chegou o momento da gente inaugurar ela, da gente estrear a nossa nova mini moto. Então, vou fazer o seguinte, Eduardo, ó. Vem aqui comigo. Vamos sair uma coisa. Vamos passar aqui, ó. Fazer o seguinte, né? Vai lá estrear, tá ligado? Já vou soltar a mini... A R1? A mini R1 na sua mão. Nossa, aí sim. Vamos lá, vamos estrear junto. Mano, vai com duas mini motos, o bagulho vai ser louco. Então, ó, deixa o likeão aí. Partiu estrear aqui a nossa nova mini moto. Ficou bem legal. Ela tá toda preta, detalhes aqui vermelho. Eu vi que ele pintou aqui, ó, até a corrente, tá ligado? Pintou a corrente, pintou a coroa. A roda aqui vermelha, o pneu bem pretinho. É a mini XJ6. Aqui, as carenagem aqui toda vermelha. Infelizmente, desse lado acabou quebrando já bem antes, né? Já tava quebrado. Tem um símbolozinho do YouTube aqui, ó, que ficou bem legal também. Ali na frente, ó, roda vermelha, motor preto. O escapão pratinho, coisa fina. Suspensão ali, vermelhinha também. Moleque, caprichou, hein? Caprichou. Caprichou. Eu gostei, velho. Caprichou. Bora estrear esse negócio aqui? Partiu acelerar de mini moto. Estamos posicionados. O galãozão tá ali na mão, moleque. Vai dar partida. É, moleque. Bora, bora lá. Isso aqui não vai ter medo, hein? A municípia vai morrer tudo, hein? Uma secão partida. E a cama ficou. Bora. Aí, rapaziada. Vamos lá, caminho. Me liga. Vai ser bom, rapaz. Vai estrear esse negócio de moto. Ninguém teve nada. Ninguém teve nada, cara. Ninguém tá entendendo nada. O povo tá olhando na rua em choque, mano. Eu não sei se meu iPhone vai cair de novo. Obrigado. Ele já tá caindo aí, andando de moto. Mas vamos fazer o seguinte. Agora vai ter que atravessar a vinda dona aqui, mano. Agora o problema é... Ai, meu Deus. Cheio de carro. Mano do céu. Vai dar ruim. Ó a fumacinha, velho. Isso aqui não vai dar certo, não, Eduardo. Vai dar ruim, mano. Tá todo mundo olhando pra nós, velho. Que vergonha, mano. Tá todo mundo olhando, velho. Tá todo mundo olhando pra nós. Eu vou desligar pra economizar a gasolina daqui a pouco. Será que agora vai? Não vai, não vai, velho? Não vai. Não vai. Tem que abastar. Ó, vai acabar a gasolina. Vai acabar a gasolina. Hã? Vai acabar a gasolina. Será que vai? Vai, vai. Nossa, é agora. Graveço. Mano. Você é louco, tio. Parar aqui no posto. Abastecer as naves. Ah, aqui, ó. Isso aqui é ostentação, rapaz. Ostentação é parar duas milimotas no posto de gasolina, mano. Pode ir chotando. Pode chotando. Ostentação é... Ó, eu vou querer que enche pra mim. E aí, você tem óleo dois tempos aí? É. Eu vou precisar de um óleo dois tempos? Um óleo dois tempos pra ela me embasar na minimoto? Ostentação é vir no posto de gasolina assim. Esqueci minha máscara, velho. Eu também. Não, não dá nada, não dá nada. Dá pra pagar aqui, ó. Tem dinheiro aqui, tem dinheiro aqui. O manual dela fala que pra 5 litros vai 500 ml de óleo. Pra ela? É. Então vamos colocar aqui, ó. Que belezinha, ó. Que belezinha, hein? Nossa, é gratificante fazer. Pô, mas eu acho que é bastante mesmo. Ela já ficou vermelhão, Eduardo. Será que é dois mesmo? Fala o seguinte, ó. Que vem, abre esse aí, abre esse aí. Só metadinha. Aí, ó. Só metadinha. Boa, Lec. Só mais um cadinho, né? Quase. Gente, dá uma chacoalhada aí, tem que dar uma chacoalhada. Calma aí, mas aperta bem antes, tem certeza, tem certeza que tá fechado, velho. Chacoalha, chacoalha. A chacoalhadinha. Oi, a cor que ficou, velho. Não, ficou chique, filho. Agora não. Aí, ó. Dá até pra despachar ali do carro, ali com os cameramen, ali agora. Aí, ó. Top, 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 top. Cheio, dá pra andar com isso aqui agora, hein? Quanto que deu aí, Tiozinho? Deu 21,51. Nossa. Mais os dois tempos. Quanto que deu, daí tudo? Que choverá. Quantos que é cada dois tempos aí, ó? Eu vou com a minha, com a minha nova, né? Minimoto parece que tá gastando mais que a XJ. Hã? Parece que tá gastando, né? Tá bebendo, né? O trem, né, mano? Vinte e quatro. Cê é louco, mano. Vinte e quatro. Aí fora o óleo dois tempos, né? Fora o óleo. Ah, tá falando pra você, filho? Ó. É mesmo. As navinhas. Ai, que beleza, hein? É forte. Ai, que beleza, hein? Ela é só uma Minimoto forte. Ela é forte, mano? Nossa, Minimoto. Essa aí é R1zinha, né? R1zinha pesada. Olha que engraçado, velho. Olha aí, rapaziada. O que cês achou? Vou fazer o seguinte, mano. Tá abastecendo aqui, ó. Abasteceu ali. Colocamos ali dois tempos agora, né, Tiozinho? Porque tem que misturar. Vou pagar ali, Eduardo. Vou pagar pra nós já abastecer aqui as Minimoto, mano. Aí. 43,33. Deu quanto? 43,33. 43. Nossa Senhora. Nossa. Sorte que eu tenho aqui o dinheiro, mano. Porque eu não trouxe minha máscara, galera. Mano, tipo, se você não vai de pandemia, é tenso, né, mano? Você esquece a máscara, você já não pode entrar nesse lugar, tá ligado? Sorte que eu tava com dinheiro aqui, mano. Senão, eu ia ter que cancelar de abastecer, né? Eu ia ter que voltar em casa, pegar a máscara, voltar aqui no posto, tá ligado? Até chegar aqui, mano, foi o maior trampo, tá ligado? O maior trampo. Já compramos a gasolina, já pagamos. Agora é só acelerar, mano. Vai. Deixa o likeão aí, que cê vê que tá zica, mano. Deu ruim, hein? Acabou a gasolina. Poxa, só porque eu falei partiu, acelerar. Não, 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 não. Quer que eu pegue um funilzinho aqui? Tem funilzinho? Aí, ó. Acabou na enxotão aqui da Bíblia. Funilzinho? Olha o tamanho do funilzinho. Esse aí é bom. Que tamanho do funilzinho? Funilzinho, velho? Eita, pega, mano. Coloca aí uma gasolina na Minimoto. Nossa, calma, Eduardo, calma. Caramba, voou gasolina ali pra todo lado, velho. Tá muito cheio. O óleo não tava muito bem misturado, parece que não, Eduardo. Ó, o que escorreu ali, ó. Aquele ali é do... Tava no funil. É? Agora a Minimoto vai ficar mais potente ainda. Ah, essa eu quero ver. Agora vai fumaciar. Essa eu quero ver. Vamos ver. Vai, vai fumaciar. Já nem tava fumaciando, né? Só quase parecia que tava pegando fogo na casa, mas de boa. Vamos lá, então, mano, ó. Não sai aqui, não sai aqui, ó. Não sai aqui, ó. Ninguém entende nada, hein, mano. Ninguém entende nada aqui, velho. Cara, a hora nós saímos de Minimoto assim, ó. Ó o motor, né? Nossa Senhora, acabou o pancão do vídeo. Vê até o mato, Eduardo. Não, não tem Minimoto aqui, ó. A vida da Minimoto, rapaziada. Que loucura, hein, velho. Que doideira, hein, velho. Tô com medo, é só o meu celular cair daqui, hein. Vai, peraí. Pô, meu celular vai cair aqui, mano. Vai perder o celular de novo. Vou colocar ele no short. Bora, bora. É a gang das Minimotos. Tá inaugurando a nova Minimoto. Pesada, hein. Aê, manchada. Doido. É, doido aí, ó. Ó, cara. A minha chora. Doideira. E o Cubacena. E o Cubacena, pessoal. Pedalou. Nossa. Minimoto vai dar ruim. Vai dar ruim. Nem toquei. Você vai para o louco? Eu fui querer subir a calçada. Eu fui querer subir a calçada e ele deu certo, só, mano. Nossa. Já quebrou? Ó, acelerado, hein. Vamos. Vai. Vai acabar a gasolina. Vai. Vai acabar a gasolina, Eduardo. Vai acabar a gasolina, Eduardo. Desce, hein. Pesado ou não? Pesado ou não? Você tá noido? Aê, amaneado. Nossa. Nossa senhora. Ô, louco. Mano do céu. Ai, não vai para erra. Ai, não vai para erra, não vai para erra. Não vai para erra, não vai para erra. Vou descer aqui, ó. Eita, pê. Quase que eu bati no carro. O que aconteceu? Ih, mole hoje em querer, hein. Ih. E aquela minimota ali, rapaziada. Nada que dá ruim. Não tem nada que fala ali. Ah, velho. Agora que dá ruim. Dá ruim, hein. Gasolina tem. Tem gasolina? É. Meu Deus, Eduardo. Vou te ajudar. Vamos aí. Vai, puxa. Aê, Eduardo. Aê. Boa, moleque. Ih. Traz ela aqui para cá para me ajudar, se você segurar. Vai. Aê, Eduardo. Conseguiu, parceiro. Que tá igual moto nova. É brau, é brau, é brau. É brau, é brau ou não? E aí, Eduardo. Tá conseguindo? Ih, galera. Eduardo, não para de morrer a minimota. Acho que é pouca gasolina. Vai, rapaziada. O negócio é o seguinte. Deu ruim. O Eduardo, pelo jeito, tá ali. Vai, Eduardo. Eu te empurro, Eduardo. Vai. Vai, Eduardo. Porque deu ruim, rapaziada. Vamos aqui, ó. Desce. Desce aqui, ó. Vai. Vai bater. Ih. Bom, estreamos a minimota. Vamos acelerar para ela chegar em casa. Vamos decidir aqui, ó. Tá indo tudo bem. Tá indo tudo lindo. E é isso, né, mano? Aqui morreu já de novo. Eu acredito que elas devem estar morrendo porque esforçou bastante, sabe? Então, vamos fazer o seguinte. Acelerar para casa aqui. Vamos ver se consigo ligar ela em movimento. Acho que eu não consegui não, hein, mano. Ih. Parece que soltou até a bola ali, mano. Soltou a bola, hein. Vixe, até essa deu ruim. Ah, não. As duas minimotas foram pro pau. Ó, dá pra dar um grau, hein. As duas minimotas foram pro saco aqui. Ó. Agora que nos resta é parado no posto tentar arrumar. Seja o que Deus quiser, né. Mano, o que que foi isso? Chegamos aqui, tá ligado? Foi triste, hein, galera. Porque as duas minimotas pifou, mano. A minha nova minimoto e a nova minimoto de verdade. Nossa, como que é? Mano, da hora que eu vi isso aí de dentro, tá ligado? Não consegui. Eu falei, mano, ele tá errando, tá ligado? Ele tá fazendo alguma coisa errada. Mas daí, mano, a minha também deu pau, mano. Aconteceu com a... É. Mas o importante é que não é estruído. Não. Foi dose dupla, hein, velho. Quebrou as duas. Com rolê. Quebrou as duas, ó. Pelo menos, galera. A gasolina tá aqui no jeito, ó. A gasolina de minimoto. Tá aqui com óleo dois tempos, tá ligado? O que faz bastante... Nossa, Eduardo, você colocou quase tudo, mano. Eu falei pra você colocar só um pouquinho daquele segundo. Mas não tem problema, não tem problema. Tanto que essa aqui, ó. Por ser mais nova, no manual, recomenda colocar mais óleo dois tempos do que vai naquela outra. Então tá susto. É melhor mais do que faltar. É. Eu acho que é melhor também. Pode deixar que o mecânico profissional aqui de minimoto vai arrumar as duas. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova minimoto que o Eduardo montou aqui pra mim. Foi um vídeo bem legal, foi bem divertido. Dá um rolê de minimoto aqui pela minha cidade. Tenho certeza que quando tudo voltar ao normal, a gente vai fazer um vídeo indo na porta da balada de minimoto. E, mano, o bicho vai pegar. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu. Tchau, tchau.